Então pessoal, apresentando os alunos, que vão fazer um rock aí gostoso pra gente. São feras aqui na banda dele. Marcos na guitarra, Rodolfo. No vocal, o Fernando. Na outra guitarra, o Eric. Na bateria, Leonardo. E no contrabaixo, Tadeu. É o seguinte aqui, galera. Agora a gente vai fazer um rock aí de três lados aí. E os bons das antigas. De 1980, Iron Maiden e Mega Terra. E se eu puder ajudar na palma aí, na empolgação aí, pra me deixar com a dano muito sozinho, eu agradeço. E eu vou fazer uma dancinha depois, em homenagem ao amigo loucura ali, ó. Porque tem que ser derrubada no Metro, beleza? Só na caixa mais. Vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.